Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. A Confederação Nacional da Agricultura e a Federação Brasileira de Bancos lançaram um guia para coibir a venda casada nas operações de crédito rural. A venda casada é um crime e está previsto, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. O que é esse crime? O produtor rural vai à agência bancária solicitar financiamento para a safra e, neste momento, o gerente ou aquele operador do banco obriga ou faz algum tipo de chantagem com o produtor para que ele possa também comprar alguns serviços prestados pelo banco. Basicamente, compra de consórcio ou, então, algum tipo de aplicação. Você, produtor rural, querendo tomar conhecimento deste guia, é só ir no site da Confederação Nacional da Agricultura. Aqui em Goiás, você pode consultar o site da Federação Goiana de Agricultura, a FAEG, e também pode procurar um representante aí no seu sindicato, aí na sua cidade, no seu município. Lembrando que o crédito para o Plano Safra, ou a Safra 2020-2021, já se encontra na rede bancária. É isso aí, um grande abraço e final de mais uma edição do TVC do Campo. E aí E aí E aí Tchau.